Música Os professores Roberto Romano, Márcio Seliman Silva e o poeta Cláudio Willer debateram a liberdade de expressão em mesa redonda realizada no dia 19 de março no Centro Cultural do Instituto de Estudos da Linguagem na Unicamp. Depois do atentado à sede do jornal, Charlie Hebdo, a gente achou que é essencial discutir a questão da liberdade de expressão. E eu acho, sobretudo, muito importante que a universidade discuta, que a universidade abre as suas portas para discutir essa questão. Então a gente resolveu chamar três intelectuais, que eu acho que tem muito a dizer a respeito, o professor Roberto Romano, que é estudioso de ética, professor de fiche, Cláudio Willer, que é tradutor, ensaísta, poeta, tem escrito muito sobre poesia marginal e outros temas. E, finalmente, o Márcio Seliman, que é professor aqui do nosso Instituto, especialista no estudo da memória. Então eu acho que a gente vai ter uma excelente mesa redonda, do mais alto nível, cumprindo esse nosso papel, né? Quer dizer, abrir espaço para discutir um tema que é tão candente, tão importante e que afeta todos nós, no fundo. A questão da liberdade de expressão entrou em pauta, evidentemente, por causa do atentado do Charlie Hebdo, no dia 7 de janeiro. E a gente discute o que, na verdade, a gente já vinha discutindo desde o 9-11, essa questão dos novos modos de pensar de uma maneira autoritária, absoluta, a identidade como algo monológico, estanque. E eu acho que a contribuição que eu, como professor da área de literatura, posso dar justamente é a tradição da área de letras, de pensar o outro, de incluir o outro, de pensar os dispositivos de identificação, com quem que a gente se identifica. Porque se a gente for ver a imprensa ocidental, ela tende a criar uma identificação com o ocidental e nos desidentificar com o outro que é hostilizado, né? Essa questão da islamofobia que é forjada pela mídia, né? Então eu vou fazer um pouco dessa crítica dessa mídia, dessa criação dessa duplicidade estanque, que na verdade não existe, porque as identidades estão em constante processo de construção, e tentar falar, então, sobre como pensar a liberdade de expressão de um ponto de vista sempre crítico. Acho que não existe um ponto final, não existe uma lei que vai resolver nada disso, porque isso também é uma solução autoritária. A questão também dos debates aqui das biografias no Brasil, né? Também se tenta resolver isso com leis, não é assim. Eu acho que realmente é dentro da liberdade e do diálogo, né? Da questão realmente da argumentação, quem argumentar melhor, eu acho que vai ganhar essa parada. A liberdade de expressão deve ser incondicionalmente defendida. Isso não impede de tratar de alguns paradoxos. Por exemplo, no Renascimento, o mundo muçulmano é que era aberto. Judeus, por exemplo, se refugiavam lá, porque não podiam ficar na Península Ibérica. Em 1600, queima de bruxas em Paris era um entretenimento popular. Havia uma cem por ano e famílias levavam as crianças, lanchavam lá para ver o espetáculo. Então, essa pluralidade e esse caráter paradoxal dos acontecimentos históricos pode proporcionar algum debate, alguma reflexão. Eu procurarei analisar o problema da liberdade de expressão tendo em vista os interesses do Estado e dos governos. como os governos fazem para domesticar essa liberdade de expressão em proveito próprio. Então, nós temos aí a atividade da censura, nós temos a atividade da perseguição aos oponentes. No caso dos Estados Unidos da América, por exemplo, nós temos a lei patriótica hoje, que é uma verdadeira censura permanente. Nos Estados Unidos, hoje, se você entra numa biblioteca e lê um livro, você imediatamente está informando ao serviço secreto sobre a sua leitura. Então, a liberdade não coaduna com esse tipo de vigilância do Estado. Então, é isso que eu vou problematizar. Se você diz que existe liberdade de expressão, você precisa também indicar todos os empecilhos à liberdade de expressão que existem no mundo de hoje. Aqui no Brasil, você tem uma tradição muito forte de controle do governo. Veja, hoje mesmo, você tem a notícia de um documento secreto que circula no Palácio Planalto, definindo prioridades para a locação de verbas e propaganda. Isso é uma forma tremenda de censura. Você privilegia aqueles veículos que tendem a aplaudir o governo e não a criticar o governo. Por outro lado, aqui no Brasil, você tem grandes conglomerados familiares que controlam a mídia e que diminuem muito a liberdade de expressão. Se você expressa uma opinião que vai contra aqueles proprietários da televisão, do rádio, etc., ou dos jornais, você também é censurado. Então, esse é um ponto que precisa ser bem analisado. E aí